Você consegue encontrar os meus livros no site Clube de Autores para Livro Físico e Amazon para ebook, os links estão aí na descrição. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre o livro Coração Satânico, escrito pelo William Richardsberg. Bom gente, esse livro ele começa com um detetive particular que mora em Nova York, chamado Harry Angel. Então ele um belo dia recebe uma ligação de um homem que quer contratar os serviços dele, então ele vai ao encontro desse homem. Quando ele chegar lá ele se depara com um homem totalmente estranho, misterioso, com anéis de pentagrama, sabe, um homem bem classudo, né, então ele acha aquilo muito esquisito. E esse homem ele acaba contratando esse detetive porque ele quer que ele encontre um homem que está desaparecido, que é o Johnny Favorite, que é um ex-músico que sumiu, ninguém sabe dizer o que aconteceu com ele. Então o Harry Angel questiona ele do porquê que ele quer achar esse homem, o homem fala que são motivos particulares, né, ele fala que esse cara tem digamos que uma dívida com ele e tal. E devido a quantidade enorme de grana que o Harry Angel recebe desse homem, ele acaba topando na hora o serviço. Então ele vai começar a pesquisar o que aconteceu com esse cara que está desaparecido. Nisso o cara cai de quatro num mundo mágico, num mundo místico, entendeu, e muitas coisas estranhas aconteciam envolvendo esse ex-cantor que está desaparecido, né, envolvendo o Johnny Favorite. Só que o mais estranho é que algumas pessoas que o Harry Angel acaba envolvido nessa pesquisa, né, nessa investigação, acabam aparecendo mortas. Então o que era um simples trabalho de encontrar uma pessoa desaparecida se torna uma coisa muito mais séria. Então o cara começa a achar tudo aquilo muito esquisito. Sem falar que agora a polícia está na cola dele porque ele também está sendo suspeito, né, porque ele está investigando essas pessoas que apareceram mortas. Então a polícia está na cola dele, então ele acaba virando um suspeito e aí o romance vai a partir daí. Então assim, gente, esse livro ele é escrito bem diretão porque ele foi concebido como um roteiro de filme. Tá, então o cara, o autor, ele escreveu para ser adaptado para o cinema mesmo. Mas aí ele acabou transformando num livro, então ele fez algumas alterações. E você vai perceber isso na leitura. Ele é bem direto, ele não tem muita introspecção, ele é bem retão mesmo. O personagem do Harry Angel é um personagem bem legal, ele é bem escrotão. O livro todo ele é bem escrotão. Porque é um romance noir, então você vai sentir muito aquela sujeira, aquele clima pesado, sabe? Então a personalidade do protagonista é bem legal. Uma característica do livro que eu achei muito interessante é a abordagem que o cara vai fazer sobre a cultura africana, a religião, né, voodoo e todo esse lado misto e todo esse lado mágico. Inclusive vai ter uma certa personagem que vai aparecer aqui, que é uma menina chamada Epifane. E ela é uma jovem que ela tem uma loja dessas coisas também, dessas coisas esquisitas. E ela acaba explicando pro investigador que ela tem uma descendência, né, dessas que mexiam com essas coisas. E ela tem uma certa ligação com esse cara que tá desaparecido. Então ela acaba meio que ajudando o investigador, o Harry Angel, em algumas coisas. Tem uma cena muito legal que o Harry acaba seguindo, né, algumas pessoas que estão envolvidas nessa investigação. E ele acaba seguindo elas e elas vão até um lugar muito esquisito. E ali elas fazem um ritual de Obeá, que é essa religião, que inclusive é essa menina que vai ajudar ele a praticar, né. A Obeá é um culto de ancestralidade africana. Então ela tem raiz no voodoo, né. Então é bem legal essa parte, é um ritual bem esquisito que eles fazem lá. E essa Obeá, essa religião, ela tem raiz no candomblé. Também do Brasil, né. Então, inclusive, quando você for ler essa parte do ritual que vai acontecer aqui, incluindo a Epifane, né, ali no meio, você vai perceber algumas características do candomblé, como, por exemplo, o sacrifício de galinhas. Algumas coisas você vai conseguir associar se você conhece um pouco da religião. E o livro inteiro, gente, ele tem muito esse clima da cultura africana, entendeu. Ele tem muito dessa coisa da religião, dos cultos referentes a oferenda, rituais. Também tem muito da questão do jazz, da questão do blues, né. Ele vai acabar investigando também grupos musicais, porque esse cara que tá desaparecido, ele era um músico também. Esse investigador, ele cai de quatro nesse mundo, entendeu. Porque até então, né, ele nunca imaginou que essa investigação ia levar ele pra esse mundo. Então ele cai totalmente de paraquedas. Então quem vai meio que colocar ele nos eixos, né, mostrando alguns simbolismos, o que significa isso, o que significa aquilo, é a Epifane. Então é uma personagem muito legal desse livro, que não foi muito bem explorado no filme. O filme, ele é muito bom, não tenho do que reclamar do filme, mas o filme tem muitas diferenças, e eu achei que o filme, eles negligenciaram muito essa personagem da Epifane. E ela, tipo, no filme foi só mais uma qualquer, entendeu. E no livro ela tem um peso bem importante. E essa investigação desse cara vai levar ele a muito dessas coisas. Inclusive, boa parte do filme se passa em Nova Orleans. E pra quem sabe, pra quem conhece um pouquinho, sabe que Nova Orleans é tipo, é o fervo, entendeu, dessa coisa do voodoo. Tem muita prática concentrada em Nova Orleans, entendeu. Sobre voodoo, sobre a OBA mesmo. Essa coisa dessa cultura africana é muito praticada em Nova Orleans. E o filme se passa boa parte lá, mas aqui no livro se passa todo em Nova York. Entendeu, mas essa alteração pra mudar no filme, colocar parte se passando em Nova Orleans, foi do próprio autor. Tá, então é bem legal, o filme é muito bom, recomendo muito que vocês assistam. E a capa tem tudo a ver com o que se trata a história, tem umas penas aqui, uma galinha, um coração. Então, assim, gente, esse daqui é um livro que tem cenas bem fortes de Missa Negra. Inclusive, entendeu, os rituais africanos vai ter. Mas a parte da Missa Negra realmente é bem forte. Tem muito simbolismo, muito misticismo. Mas não vai perder o foco da investigação. Tá, o livro tem bastante, digamos, o pé no chão, né. Até essa parada do sobrenatural começar a acontecer. Então é muito legal, gente, se você gosta desse universo, sabe. Dessas questões místicas, sabe. Eu acho que é um livro que você vai gostar bastante. Eu adorei a história, sem falar que ele é muito direto. Então você lê muito rápido. Ele eu li em dois dias. E a edição tá muito bonita. Tá, a edição da Dark Side. Cinco vassourinhos pra esse livro. Com certeza não tenho do que reclamar realmente. Foi uma história, assim, que me rendeu bons momentos de pura tensão e distração. Bom, gente, então é isso. Se vocês gostaram, não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar o vídeo também, né. Siga a Dark Side nas redes sociais. É só você clicar em mostrar mais. E aí embaixo também tem o link do meu Instagram. Porque lá eu postei algumas fotos do livro também. O livro veio com alguns brindezinhos da Dark Side. Então tem foto lá. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, gente.